Aqui, ó, eu vou furar. Aqui já vem com... Furei. E aí, eu posso pôr um fiozinho encerado aqui, ou até um cordãozinho de couro, tá? Eu não vou colocar ilhós, porque as tags já vêm com esse negocinho aqui, ó, como se fosse um ilhós. Tá? Ó. Sim, dá pra furar com a furadeira. Depois eu vou ver aqui, se eu consigo fazer isso. Então, ó, aqui é um corinho, tá? Ó, eu vou colocar aqui. Tem que tomar cuidado pra não rasgar o papel, tá? Mas eu gosto bastante de usar esse corinho. Ó. 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 Deixa eu arrumar aqui, gente, só pra vocês verem. E aí, corta um pouco, que não precisa ser tão comprida assim, não fica feio, tá? E eu vou pegar uma fita banana pra gente deixar ela mais altinha aqui. Eu gosto de passar colinha, tá? Na fita banana. Meninas que estão chegando agora, eu não tô conseguindo ler os comentários, responder pra vocês, por conta que ele não está subindo os comentários. Aí, toda vez eu tenho que ficar passando o dedo aí pra subir, tá? Ó. Ó. Então, eu vou pôr essa daqui aqui assim. Ó. Ó. Põe aqui. Colinha. Tiro. Põe aqui. E eu posso sobrepor assim, ó, uma em cima da outra, pra ficar bem bonitinha, tá? Tem uma... Ah, eu acho que é só isso mesmo. Depois eu vou procurar uns apliques que eu tenho de... Como que fala? É... É... Engrenagem de relógio. Inclusive, lá na Mansão das Artes tem esses apliques de engrenagem de relógio que eu usava muito quando eu dava aula lá. É... Pra colocar aqui nessa peça, que eu acho que vai incrementar e vai ficar bem legal. Tá bom? Então, aqui é isso. Eu vou colocar aqui a... O parafuso. Já. Antes que eu perca eles, que é rapidinho. Obrigada. Essa caixa livre é bem legal, bem linda. É... É uma coisa assim, simples, fácil, rápida de fazer, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho. E a gente vai começar a fazer nosso albinho. Que eu vou usar... A mesma coleção. Só que eu vou usar a coleção do álbum. Opa! Já vou, tá gente? Só um minuto. Olha como ficou. Linda, não é? Não ficou bem bonito? Se vocês quiserem, vocês podem incrementar mais dentro, tá gente? Eu queria mesmo mostrar o conteúdo pra vocês. O papel novo. O lançamento. E agora nós vamos... Ah! Aqui também, se você quiser... É... Como pode... Pode ser pro pai. A gente pode colocar um extenso aqui com textura. Tá? Ó. Eu tenho um super pai. Eu... Eu amo o meu pai. Pai, eu te amo. Você pode incrementar colocando aqui, ou até mesmo aqui dentro, ó. Um... O extenso com textura. Tá? Vai ficar bem legal. Vamos fazer o álbum de scrap. Não é demorado, é rápido, tá? A estrutura dele já é montada. Que é aquela estrutura da Nitoarte já montada. Então, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Pra não ficar muita coisa. Pegar minha dobradeira. Vamos pegar o meu álbum, ó. Aqui. Então, vamos lá. Esse álbum aqui é o ABL3003, tá? Ele vem assim, olha. Com essas páginas. Já montado. Tá? Ó. Já recortado nesse formato. E a gente pode pôr ali dentro da nossa caixa livro também. Eu vou tirar aqui, ó. Vem uma... Uma argola. Você pode deixar com argola ou colocar outra coisa. Por exemplo, pode colocar esse cordãozinho de couro, tá bom? Que fica legal também. O que que eu vou começar fazendo aqui? Essa parte da frente. Vamos lá. Eu vou colocar essa parte aqui, desse papel que sobrou, que nós utilizamos, nessa moldura, tá? Então, deixa eu só pegar um saquinho pra eu pôr aqui, pra eu não sujar minha base de corte. Então, vamos lá. Aqui eu vou pôr. É bem legal essa parte, pra vocês aprenderem que esse daqui é super fácil de fazer. Tá? A cola eu vou pôr aqui, ó. E eu vou esticar com o meu rolinho, ó. E eu vou posicionar... Não, o álbum é de papel roller, tá bom? Esse álbum é de papel roller. Ó, venho com a dobradeira ou com essa própria espátula e passo... O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu tenho que vazar isso, né? Então, eu vou pegar um estilete. Deixa eu ver onde que eu coloquei meu estilete. Vou pegar um estilete bem amuladinho e vou vir fazendo o contorno do meu papel roller aqui, ó. Vem aqui e faço todo o contorno. É legal esperar secar um pouco, tá? Pra não cortar o papel. Vou esperar secar um pouco só essa parte mais arredondada aqui e eu vou cortando aqui o restante. Quanto mais afiada tiver a sua lâmina, é melhor, tá? Esse daqui é um estilete de precisão que vocês também encontram na loja Noção das Artes, tá bom? E lembrando que você pode estar fazendo o pedido, pessoal aqui de São Paulo, pelo WhatsApp, tá? Que é o 98602 8398, tá? E assim que estiver pronto, você vai retirar lá na loja, na Avenida Amador Bueno da Veiga. 4380. Vou fazer assim, ó, pra ficar mais fácil de tirar. Vou tirar o biquinho, vou tirar uma partezinha aqui desse lado, pra não correr o risco de rasgar o meu papo. Então, o mais trabalhoso que você vai ter é essa parte de estar fazendo esses cortes com estilete, tá? Ó, fiz isso. Fiz isso aqui. Fiz isso aqui. Aí eu vou vir com a crope. Se você não tiver a crope, você pode vir com a agulhão, tá bom? E furar aqui, ó. Que é o tamanho certinho. É só mesmo pra furar o papel, ó. E você colocar novamente. Oi, Carlinga. Oi, Carlinga. Tudo bem? Ó. Essas espátulas compra também na Mação das Artes, tá? Tanto a dobradeira, quanto a espátula normal. Você encontra lá na loja, na Mação das Artes. Ó. Olha como ficou lindo isso daqui, gente. Super, super legal. Tá? Ó. Aí, isso daqui, ó, vai ficar aqui por dentro, né? É, vai ficar essa parte aparecendo aqui. O que que eu vou fazer? Eu quero pegar uma parte de um dos papéis que apareça alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Como a gente começou pelo... Pelo papel de... De viagem, a gente pode pôr alguma coisa que apareça aqui a parte de viagem. Então, eu posso ir brincando aqui, ó, com o meu papel, pra tá aparecendo essas partes, entendeu? Ó. Por exemplo, aqui. Fica super legal aparecer isso, ó. Também. Tá? Ou você deixar essa moldurinha pra colocar uma foto depois. Tá? Futuramente. Tá bom? Ó. Aqui, ó. É o que a gente cortou. Eu posso vir aqui e fazer... Usar isso daqui, ó. Como um tapetinho. Pra colocar uma foto, tá? Depois, é... Quando a gente for colocar... Sim, também. Pode colocar foto. Tá bom? Então, vamos lá. É... Eu vou colar nessa parte aqui. Eu vou fazer, gente, essas partes da frente e não vou fazer trás, porque eu quero fazer bem rapidinho. Só mesmo pra vocês verem como que faz, como que monta, tá? Tem um desse daqui que eu fiz o dia dos namorados. É... Tem a live aí também, que tá na minha página, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar um já que eu já tenha cortado aqui. Pra eu colocar nesse fundo. Deixa eu fazer assim, que fica mais fácil, aí eu não fico sujando. Nada. É mesmo só pra dar uma ideia pra vocês do que vocês podem fazer, tá? O que vocês podem tá utilizando. Acho que fica bem legal. Tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar outro aqui pra eu colar já. Agora eu vou colar com essa outra parte aqui, ó, que é de música, tá? Então eu vou pegar minha régua. Então a gente vai mesclando. Um a gente faz com a parte de viagem, outro a gente faz com a parte de música, porque um... faz uma composição, né, um com o outro, é bem legal. Então eu vou pôr esse daqui aqui, ó. Boa tarde, meninas, que tá chegando agora. Agora, olha, a Jane tinha pedido alguns alvos desse daqui lá pra Little Art, tá? Eu sei que aquele do coração que eu fiz tem. Eu não lembro se esse daqui tem, eu sei que o do coração tem. Tem um outro também que a Gabi fez, tem. Um outro modelinho que são páginas diferentes uma da outra. que é bem legal. Gente, eu vou virar só o contrário aqui, ó, pra eu colar certinho no colar torto, tá? Mas vocês vão conseguir ver. Deixa eu posicionar aqui. Deixa eu posicionar aqui. Ó, aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessas partes retas, que é mais fácil, e já corto. Passo aqui assim, ó. Só pra eu poder trabalhar com a folha... Em outra. Ó, tá? E aqui eu também já vou tirar. Deixa eu ver se tá saindo, tá? Vem recortando com cuidado. Ó, por isso que tem que tomar um pouco de cuidado com a... Se tiver molhado, tá bom? Ó. Porque pode dar uma rasgadinha, tá bom? Mas aqui não tem problema, porque a gente vai fazer o esfumadinho. Então não vai aparecer. E o estilete tem que tá bem afiado. O meu já não tá tanto. Porque eu tenho que comprar lâminas. Minhas lâminas acabaram. E eu acabei esquecendo de comprar. Mas aqui, ó... Quando acontece isso, não tem problema, porque a gente vai vir com... A... Nossa... Pra assombrear aqui, ó. Sobe em tudo, tá? Então a gente vai fazer isso. Com todos que nós vamos cortar, a gente vai fazer essa parte, tá? Falta fazer esse lado aqui. Então ele sonha. Então ele sonha. Só se ficar alguma pontinha, você pega a lixinha. Aqui, ó. Você vê que ficou alguma pontinha. Pega a lixinha, vem e tira pra não ficar feio, tá? Vou ó aqui, ficou... Bem, de levezinho. Tirei, voltei aqui, ó. Esses álbuns que já são montados, são mais fáceis pra iniciantes, tá? Pro pessoal que tá começando agora, são bem mais fáceis do que você montar estrutura e tudo mais. Tá? Ó. Tá vendo? Então já vai, já faz. Aí você pode vir aqui, ó. É melhor você fazer essa parte aqui, ó, que eu tô fazendo, depois que tiver os dois lados colados, tá? Deixa eu já fazer esse também. Tá? Tá ficando friozinho. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aqui eu tô fazendo correndo, tá, gente? Por isso que tá acontecendo isso. Mas em casa, vocês façam com calma, com tranquilidade, que essas coisas aqui tem que fazer com paciência. É, principalmente scrapbook, a gente tem que fazer com paciência pra você saber como compor, como fazer o design, é tudo bonitinho. Pronto. Deixa eu já furar. Pronto. 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 E venho aqui, ó. Fazendo o meu sombreado. Lembrando que vocês conseguem Comprar os produtos da Litoarte Também pelo site da Moção das Artes Que é o www.moçãodasartes.com.br Tá? E na loja física Na Avenida Amador Bueno Da Veiga 4.380 Tá? Então, gente, olha Por exemplo Eu posso, deixa eu furar esse daqui Que eu não furei Ó Cadê o outro? Que eu não posso Fumaçar Então E aí E aí Estão gostando? É só uma dica mesmo, gente Pra vocês terem uma noção De fazer Aqui eu já tenho três Foquinhas, olha aqui Que legal que ficou Então, eu tenho uma Claro que eu vou encapar desse lado Eu tenho duas E eu tenho a terceira E aí, eu posso Brincar, né? Quantas eu tenho? Faltam mais três Pra eu não ter que fazer mais as três É que é só pra vocês terem uma noção Eu vou fazer já uma parte Aqui, ó Do que vocês podem estar fazendo Por exemplo, aqui A gente pode até estar colocando Essa parte aqui, ó Que foi a que a gente cortou daqui Aqui, nesse meio Tá? A gente posiciona assim Pra cortar ela bem certinho Deixar ela aqui Pra ela ser um tapetinho Pra sua foto E aqui você pode pôr um acetato também Tá? Então, o que que eu faço? Eu tiro Aí eu venho Pego aqui, ó Passo cola Deixo ela bem certinha Com as outras Bem rente Deixa eu ajustar aqui certinho Principalmente com essa de cima, tá? Ela tem que tá bem É Ó E aí eu venho aqui, ó E vou colocar Se eu quiser eu posso tirar Agora Porque eu já sei Onde que eu tenho que pôr Posiciono Passo a dobradeira E aqui eu sei Que eu vou pôr a minha foto Tá? Aí o que que eu posso fazer? Eu posso recortar Alguns elementos desses Aqui E eu posso pôr aqui Nesse canto Ou aqui nesse outro canto Ou aqui em cima Pra tá compondo Isso daqui Apesar que já tá Um desenho bem bonito Né? Aqui é uma coisa Tá? Pra gente pôr a fotinho certinho Aqui Eu posso fazer uma brincadeira Com meu papel Deixa eu ver Quantos que eu tenho de altura aqui Treze Vou Quero ver até aqui Treze por dezesseis Vamos dizer que seja Isso Treze por dezesseis Deixa eu ver De um centímetro Eu posso tá fazendo Uma cascata Aqui também Com meu papel Que iria ficar bem legal Então eu posso fazer Dezesseis Dez Por Treze Deixa eu pensar aqui Doze Doze Vamos ver se vai dar certo O que eu tô pensando Opa O negócio foi parar lá na China Eu preciso comprar Outro negócio desse também Então eu vou fazer assim Ó É Deixa eu ver Como que vai ficar Ele vai ficar assim Então ele vai ter Dez Não Ele vai ter onze Então eu vou cortar Três Deixa eu ver aqui Hum Eu vou cortar Três De onze Pera aí Vou cortar essas Deixa eu ver Uma coisa aqui Que eu vou por aqui Então eu vou por aqui De outro lado aqui Até aqui Doze E uma Eu vou por por treze Aqui eu vou por treze Eu vou cortar treze Pera aí Gente Que eu tô Criando agora Aqui na hora Treze E treze E treze Vamos cortar do outro lado Pra ficar Esse desenho legal É que assim Projeto de scrapbook Não dá muito Pra gente fazer assim Elaborar essas coisas Na hora A gente tem que desenhar Medir E ver se vai dar certo Tá bom Eu tô Por isso que eu tô fazendo Aqui pra eu não perder papel Um Treze Aí agora O que que eu vou fazer Deixa eu tirar esse negócio Senão ele vai ficar caindo Aqui tá normal Tá gente Ó O que que eu vou fazer Eu vou vincar um centímetro Na parte de cima Vincar um 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 centímetro Vamos ver se vai dar certo Tá Um centímetro Eu acho que Três Um centímetro Eu vou cortar um centímetro Aqui Olha aí Tá vendo como eu já Tô mudando Aqui Eu tinha colocado Onze Eu tô colocando Dez E tirando um centímetro E eu vincuei na parte de cima Um centímetro Vamos ver se vai dar certo Deixa eu pegar um cortador Esse cortador Esse cortador aqui Olha Que eu vou usar Ele é arredondador De cantos Tá Então Essa parte De baixo Que não tava Em cada Eu vou Arredondar Os cantos Dele Até pra seguir O mesmo padrão Do alvo Que tem Os cantos Arredondados E aqui Se eu quisesse Eu também Poderia Fazer o sombreado Tá Então Aqui Eu vou dobrar Um centímetro Então A gente vai fazer O que Aqui Uma cascatinha Então Então Na minha cascata Eu sempre vou começar Por cima Então Eu vou começar Com esse daqui Da moto Eu vou usar Como base Essa linha Aqui Pra eu deixar Reto Tá Ó Então Eu vou colar Esse daqui Aqui E o que Que eu vou colar Eu vou colar Essa parte Aqui Ó Tá Então Eu vou vir Aqui Ó Eu posso Por dupla Face Tá Se vocês Quiserem Eu vou passar Cola Mesmo Que vai Mais rápido Então Eu viro Pra cá Ó A gente Usa muito Né Então Aqui Ó Eu posiciono Porque você É fera Já Né Dona Lu Dona Maria Lúcia Eu Não sou Tão fera Assim No scrapbook Estou Engatinhando Colei Olha Essa parte Aí eu vou Levantar Vou pegar A segunda Parte Que vai ser Esse daqui Então Eu vou colar Ele rente Aqui A este Daqui E eu só Colo Nessa parte Do um centímetro Que eu dobrei Então Aqui Ó E eu venho Eu não vou Sobrepor Tá Eu vou colar Rente Bem certinho E bem retinho Sem fazer Sobreposição Então Eu passo A dobradeira Cuidado Com o excesso De cola Pode ser Com dupla Face É Eu acho Até melhor Tá Mas Pra ser Rápido Eu tô Fazendo Com a Vai dar Certo Eba Vamos Colocar Este Daqui Agora Então Ele fica Várias Abinhas Isso daqui Chama-se Cascata Tá Essa Tecnicazinha De Cascatinha É uma Cascata Simples Bem fácil De fazer É Eu gosto Bastante Daquela Que você Puxa Né Você tem Que puxar Eu acho Bem legal Aquela Eu nunca Fiz Não fiz Ainda Ela Ó Dava Pra pôr Mais um Até Mas Eu vou Deixar Assim Só Pra vocês Verem Mesmo Pessoal E aí Eu vou Terminar Ele E aí Eu mostro Pra vocês Ó Ah Gente Ficou muito Mimoso Eu gostei Olha Essa página Como ficou Se vocês Quiserem Também Vocês Podem Tipo Colocar Um Ilhosa Uma Bailarina Assim Marrom Aqui É E Colocar Alguma Aqui Assim Ó Na Primeira Página Aqui E Amarrar Ou Então Pode Fazer É Antes De Começar A colar Pode Colocar Duas Abinhas Pra Vocês Virarem Colocar Ilhosa Nas Abinhas E Amarrar Pra Ele Não Ficar Abrindo Tá Também É Uma Dica Que Pode Ser Feita Ó Olha Como Ficou Bem Legal E Aqui Você Põe Foto Também Aí Aqui Você Recorta Põe Um Tapetinho Fica Bem Legal Tá Ó Gente Aqui Não Acho Que Não Dá O Tamanho Depois Seu Copo Cadê As Outras Partes Ó Olha Olha Que Legal Que Fica Isso Deixa Eu Por Só A Argolinha Aqui Pra Vocês Terem Uma Ideia Né Eu Olhando Todos Os Negócios E Aí Vocês Vão Decorando Do Jeito Que Vocês Gostam Que Vocês Acham Mais Bonitinho Que Fica Legal Eu Não Sei De Que É Argola Gente Aqui Era Só Pra Vocês Terem Uma Ideia Tá Mas Eu Vou Fazer Depois Uma Live Bem Completinha Disso Pra Vocês Tá Ó Aqui Este Aí Aqui Atrás É Óbvio Que Vai Ter Aqui Tem O Tapetinho Pra Vocês Colarem A Foto E Ficar Aparecendo Aqui Aqui A Gente Pode Pôr Um Acetato Por Dentro Tá Aqui Também A Gente Pode Fazer Outro Flip Diferente Tá O Que É Flip Flip É Quando Tem Abinhas Assim Tá Bom Aqui Ó Já Vem Essa Cascata Que Dá Pra Fazer Colocar Várias Fotos Fica Bem Legal E Aí Assim Por Diante Você Vai Decorando Tá Bom É O Seu Albinho E Vai Fazendo Seu Albinho Depois Você Pode Amarrar Esse Cordãozinho Aqui Na Esse Cordãozinho De Couro Aqui Na Argola E E Se Se Você For Dar Para Seu Namorado Você Põe Dentro Da Sua Peça Olha Aqui Olha Que Chique Olha Que Chique Que Fica Essa Tá Bom Né Rosalva Linda Olha Como Fica Bonito Tudo Uma Composição Se Você Quiser Também Você Pode Fazer Não Sei Se Vocês Assistiram A Live Da Gabi Paulette Vocês Podem Colar E Fazer Uma Amarração Igual Ela Fez Aqui Para Isso Daqui Ficar Colado Pode Ser Aqui Na Tampa Ou Dentro Da Peça E A Pessoal Abrir Que Fica Legal Também Ela Fez Com Dos Corações Deixa Eu Ver Se O Meu Corações Tá Aqui Achei Gente Ó Tá vendo Que Aqui No Meu Eu Coloquei Um Acetato Né E Aí Ele Mostra Exatamente Essa Parte Aqui Ó Que Eu Coloquei Esse Papel Por Dentro Tá Vendo Então Tem Outros Tipos Também Que Fica Bem Legal Né Tem Aquele Outro Também Que Eu Fiz Do Dia Dos Namorados Que Fica Bem Legal Tá E Aí Você Vai Criando E Fazendo Do Jeito Que Você Gosta Do Jeito Que Você Acha Que Fica Bonito Tá Mas É A Nossa Proposta Realmente Era Essa Aqui Né Do Dia Dos Pais Utilizando Esses Papéis Novos Que Eu Achei Super Legal E Eu Vou Estar Terminando E Mostrando Postando Para Vocês Eu Faço Uma Live Rapidinha Mostrando Tá Para Vocês Lembrando Que Vocês Podem Adquirir Todos Esses Papéis É A Peça De MDF Os Recortes Que Eu Falei De Engrenagem De Relógio Que Tem Lá Na Mansão Das Artes Tá Bom Que Vai Ficar Bem Legal Aqui Nessa Peça É Tanto Pela Loja Física Que É Na Avenida Amador Urbano Da Veiga 4380 Ou Pelo site www.maçãnglasartes.com.br Tá Deixa Eu Levantar Aqui Para Eu Ver Vocês Oi Oi Descabelagem Os Cabelo Branco Tá Espero Que Vocês Tenham Curtido Um Pouquinho É Foi Uma Live Simples Mas Feita Com Muito Amor E Carinho E Aqui Não Se Esqueçam Que Na Lateral A Gente Pode Passar A Tinta Também Tá Deixa Só Pôr Meus Pincéis Aqui Na Água Senão Eu Perco Deixa Eu Ver Deixa Eu Passar Aqui Rapidinho Pra vocês Verem Como Que Eu Passo Volta Opa Deixa Eu Pegar O Pincel Aqui Minha Mesa Tá Um Pandemônios Pincel Zinho Tinta Tinta Ai Jesus Agora Não Abre Tinta Ouro Metálico Da Glitter Coloca Um Poquinho Na Bandejinha Um Poquinho Na Um Monte Vou Pôr De volta Aqui Deixa Eu Pegar Já A Bandejinha Ó Aqui Ó Pego Tiro Bem O Excesso Tá Viro Aqui Minha Peça Ó E Venha Fazendo Isso Daqui Ó Passando Dourado Não Preciso Cobrir Tá Eu Deixo Algumas Falhas Ó Olha Olha como Fica Tá E aí Faço De todos Os lados Peraí Ó Venham Tá Deixando Assim Deixa eu levantar Pra vocês Derem melhor Ó Tá Ó Aqui Eu já vou fazer aqui desse lado Porque aí eu já ponho meu pincel pra lavar Não tem nada difícil Nada um bicho de sete cabeças É bem facinho Tá É Essa peça Que eu vou finalizar Ela Vou passar aquela cera inglesa Tá Pra ela ficar mais Rústica E eu até dou uma Pinceladinha aqui ó Nessas lateraisinhas ó Bem com o restinho Aqui ó Nessa bordinha Pra ficar um Negócio bem bonito Só com a sujeirinha mesmo Do pincel Fica tipo uma pátina Sabe Ó Bem bonito Tá Pode fazer aqui também Nessas bordas internas Vai ficar bem legal Eu falo assim que é a bagunça do amor Lu Falo que é a bagunça do amor Porque a gente faz sempre tudo com muito amor e carinho Né Espero que vocês tenham gostado Muito 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 obrigada pela presença Lembrando Que na Mansão das Artes tem muita variedade de MDF Tá De papéis da Litoarte Estências da Litoarte Tudo que você precisa numa loja de artesanato Você encontra na Mansão das Artes Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por vocês terem ficado aqui até agora Um excelente final de semana Cheio de paz, de luz e muita, muita saúde Fique em casa Cuide de você e da sua família Muita luz, muita paz Que Deus abençoe a cada uma de vocês Com muito amor Beijo no coração Tchau, tchau 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 Tchau